Então vamos lá gente, hoje vamos falar então sobre rival, então vamos falar sobre a maratona. Então, para quem está escutando aqui, talvez seja a primeira vez, a maratona é uma corrida de 42.195 metros, né? E, por exemplo, se alientar à distância, e hoje a gente vai falar sobre a mulher mais velha que conseguiu fazer essa maratona. Então é o seguinte, foi uma maratona feita em Honolulu, essa é a maratona, então ela foi uma maratona que saiu no período de inverno, essa pessoa, e a mulher que conseguiu fazer ela com a idade mais avançada foi a Gladys Burrow, e ela tinha 92 anos. E a pergunta que vai ficar para os guris é, em quanto tempo a Gladys conseguiu completar os 42.195 metros? Ô Fabrício, ela pode ser uma boa rival aí para o time, para fazer sua primeira maratona. Na verdade não, né? Porque ela está bem à frente, né? Ela está bem à frente, eu não entendi. É, quando ela conseguiu fazer isso, ela já tinha feito mais de oito maratonas. É, quem sabe não seja. Ela fez com 92, ela foi fazendo com 80, depois 84, assim, foi até chegando, porque 92 foi a última que ela conseguiu completar, né? Cara, eu vou chutar, eu vou chutar, é difícil chutar essa, né? É, eu acho que eu vou chutar umas nove horas. Eu acho que não. Porque vai no trotinho de leve. Eu posso primeiro? Isso. É, não, tem que botar horas, minutos e segundos, né? Aí eu vou botar nove horas cravado. 09-0000. Felipe. Ah, tu está malandro. Aí tu falou que ia falar primeiro, né? Ah, tu está malandro, né? Tá, eu vou com 10 horas, 13 minutos e 43 segundos. Ah, eu sou sempre aquele que confia no potencial humano, né? Duas horas. Não, vou botar aí umas oito horas e quarenta e sete minutos e cinquenta e dois segundos. Eu confio no potencial humano. Então, a Gladys, assim, ela, como eu disse, ela já tinha feito outras maratonas, assim, se eu não me engano, essa foi a sexta ou sétima maratona que ela conseguiu completar. Outras vezes, depois, ela tentou fazer e não conseguiu completar. Então, aqui, entrou para o Guinness, foi essa dos noventa, quando ela tinha noventa e dois anos. Ela é muito querida, assim, no estado do Havaí, ali, porque ela nasceu ali, né? Então, essa maratona, Honolulu, é no Havaí. E ela tem uma história bem bacana, assim, nesse sentido, porque ela era uma pessoa que tinha paralisia infantil, né? Então, ela já começou no esporte desde criança. Uma boa informação. Isso, e aí, com o decorrer dos anos, então, ela foi descobrindo o esporte como um remédio para essa paralisia infantil. Então, desde então, ela começou a correr e seguiu, assim, até então. Ela já é falecida, então, essa Gladys. E o tempo que ela conseguiu, então, fazer, que todo mundo está esperando, ela conseguiu em nove horas, cinquenta e três minutos e dezesseis segundos. Eu fui mais próximo. Tu estou quanto, dez? E ela conseguiu fazer. Dez, treze. Dez, treze, é. E aí, quem chegou mais perto foi o... É, foram uns quinze minutos aí da diferença. É, se for pegar o primeiro dígito, a vitória do Fabrício, né? Que é nove horas, deu nove horas ali. Eu tinha que ter me ligado, porque o Juliano pediu para especificar. Exato. Eu tinha que ter me ligado, que essa hora aí, eu tinha que ter estado, tipo, nove horas e trinta, por aí, entendeu? Não, não, não. Eu tinha que ter colocado mais algum. É que nem jogar a megacena da virada e dizer, bah, eu tinha que ter jogado assim, mas eu fui, me torcar. É.